Vem à quinta-feira. É quase fim de semana e podemos talvez beber uma cerveja ao cair da tarde, enquanto planeamos a viagem a Paris. E se Paris for muito caro? Sei que isto não está fácil. Podemos ir a Guimarães e assistir a um concerto. Que ouvir é a maneira mais pura de calar. Vem à quinta-feira. A seguir temos ainda a sexta e talvez me esperes à porta do emprego. E talvez fiques para sábado e domingo. E talvez o mundo pare de acabar tão depressa. Vem à quinta-feira. Mas não venhas nesta. Vem na próxima. Nesta tenho um compromisso que não posso adiar. É um compromisso profissional. Sabes que isto não está fácil. E talvez nos dê hipótese de irmos a Paris ou a Guimarães. Vem na próxima. Que eu preciso de tempo para arranjar o cabelo. Para arranjar o coração. Para elaborar a lista do que me falta fazer contigo. Vem à quinta-feira e não te demores. Enquanto te escrevo. Já fui elaborando a lista. Sabes como gosto de pensar em tudo ao mesmo tempo. E afinal, o que me falta fazer contigo não é caro? Viajar de autocaravana. Dançar na estrada nacional. Ver-te chorar. Choras tão pouco. Ainda bem que estás contente. Vem à quinta-feira. Se não pudermos ir a Paris ou a Guimarães. Não te preocupes. Vem na mesma. Que eu vou apanhando as canas da Índia. As fiteiras. Eu vou recolhendo a palha e reunindo cordas e lona. Já estive a aprender no YouTube como se faz uma cabana. Vem na mesma. Que eu vou procurando um lugar seguro. Vem na mesma. Porque a cabana, como a casa, só funciona com amor. Ou pelo menos é o que diz no YouTube. Temos ainda tanto para fazer. Por isso. Se algum dia voltares, meu amor. Volta numa quinta. O que diz no YouTube é o que diz no YouTube.